Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Estilo Pets. O vídeo de hoje é um vídeo de itens terminados mais vídeo de aprovados ou reprovados. É tipo um vídeo dois em um, tá bom? Então vamos lá começar. Eu vou começar falando de petiscos, tá? Porque é uma coisa que todo cachorro ama, então eu acho que é uma ótima ideia iniciar com eles. Eu comprei esses petiscos aqui da paneteria de cano, esses aqui nos potinhos. Eles não terminaram ainda, mas pelo jeito não vão, porque todo mundo aqui em casa odiou. E esse aqui chama Lollipop e ele tem um formato de pirulito, ó. Ele é assim, só que todo mundo detestou. Sei lá, ele não tem sabor, não tem nada, sabe? Horrível. E esse aqui é de chocolate, é um ossinho de chocolate. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ó, ele é assim. O cheiro dele é delicioso, mas ele tem um sabor de nada. Sabe com esse sabor de absolutamente nada? Então, esses estão reprovadíssimos e eles vão pro lixo, porque estão aqui há muito tempo e elas não comem, então é como se tivessem terminado, né? O segundo petisco que eu escolhi foram os bifinhos da Kill Dog. Aqui em casa, eles são a coisa favorita, assim, de tudo, eles são os favoritos, tá? Tem, é... Geralmente eu sempre compro de carne e vegetais e carne e cereais, mas eu compro de outros sabores também. Comprava, né? Porque há vários meses elas não comem mais petiscos, assim. E aqui em casa elas amam de paixão, mas sabemos que é um petisco que não é saudável, que é cheio de picorante, de porcaria e tal. Então, não recomendo, por isso eu reprovo. Mas elas adoram, né? Então... né? O terceiro petisco, os terceiros petiscos, são considerados super prêmios, saudáveis e tal, que são os da Rios. Que tem esse aqui, o Mini Bones e o Delicious Hearts. E tem um outro pequenininho também, que é o... é... Twist não sei o quê. E elas já, é... digamos assim, é... experimentaram todos eles, só que elas não gostaram muito. Só... só do... do Twist que elas amaram. Mas... esses aqui elas comiam, mas era assim... sabe? Tipo... por comer mesmo. Não era, sabe? Algo assim delicioso, tipo... ah, eu quero, eu quero. Não, era tipo... ah, tá bom. Me dá que eu pego, sabe? E, apesar de serem saudáveis, super prêmios, dar rio, sei lá o quê... Eles têm muito corante, tá? Então fiquem atentos a isso. Não se deixem enganar, tá? Tem muito corante. O terceiro... a terceira linha de petiscos... não. A quarta linha de petiscos é... essa aqui da marca Doglicious, tá? E aí eu selecionei os favoritíssimos aqui de casa, que é esse aqui, que é o Bacon. E esse aqui, que é o Training, tá? Esse aqui, ele tem formato, aspecto, cheiro, sabor de bacon. E esse aqui é... é... assim, ó... bem pequenininho, assim. E ele é pra dar como... é... recompensa mesmo. De tipo, sentou, deitou, deu patinha e tal, sabe? E ele chama o Training por isso, tá? Assim, elas amam de paixão também, são enlouquecidas, apaixonadas, mas... Também não é uma coisa saudável, né? Natural e tal, aqui ó. Sabe? Tem... tem várias... vários itens ruins nele e tal. Então, por isso também está reprovado, mas elas adoram, tá? Eu tô reprovando porque... é... pelo fato de não ser saudável, sabe? Ter muito corante, sabe? Bem... bem artificial mesmo. Mas, no quesito sabor, paladar e tal, elas amaram e estaria aprovado, tá? Então, agora vamos para os itens de higiene. Que eu escolhi aqui... é... esse shampoo da marca Bips, que é uma linha secundária da Pet Society. E esse aqui é o shampoo neutro, tá? O que que eu achei desse shampoo? O cheirinho dele é ok. Não é um cheiro muito bom, maravilhoso. Um cheirinho ok. É... não fixa no pelo esse cheirinho. Não fixa a... é... tipo, saiu... Tá até cheirosinho. Aí passou um dia, dois dias, já não tem mais cheiro de nada no pelo do cachorro, tá? Ele não... não fixa cheirinho e tal. Então, quanto à questão de limpar, ele limpa bem, ele cumpre, né? Ele é um shampoo neutro, ele só limpa mesmo, ele não faz nada de especial e tal, tá? Então, é... eu achei bom, porque ele cumpre o que ele diz. Ele limpa, tal, o pela, não, o shampoo, claro. Mas ele não tem nada muito surpreendente, assim, tá? É um shampoo ok, mas eu vou pôr ele como aprovado, porque no quesito shampoo, limpeza e tal, ele realmente... O segundo item de higiene é esse shampoo aqui, também da minha Bips, da Pet Society. Só que esse aqui é o shampoo branqueador, tá? Ele é a mesma coisa desse aqui, basicamente. O cheirinho dele é um pouquinho melhor, tá? Mas também não fixa no pelo, sabe? Não deixa o pelo perfumado, cheiroso, diz e tal. Ele passou... saiu, basicamente isso. Só que ele limpa melhor que esse aqui, no quesito pelos claros, brancos e tal, tá? É... mas, assim, ele não é tonalizante, ele não tira mancha, sabe? Não faz milagre, não. Ele limpa melhor o pelo branco, sabe? Mas ele é bom. Eu, eu particularmente, achei ele bom. E algo que é maravilhoso nos dois é que eles rendem o dobro. Então, isso é uma economia, né? E eu paguei cerca de 15 reais em cada. Então, por um litro é ótimo, né? Porque, no caso, ele vem meio, mas ele rende o dobro. Ou seja, ele rende um litro. Então, vale super a pena. Então, também tá aprovado, tá? E o terceiro e último item, no quesito higiene, são esses lencinhos da Genial Pet. Esses aqui são exclusivos pra fêmeas, né? E aqui fala para pele, pelos, orelhas, patas e focinho. O que que eu achei desse... desse item aqui? Eu achei horrível. Simples assim, porque ele vem, ele não é um lenço lenço, ele é um pedaço de TNT. Ou seja, ele não limpa bem, sabe? Ele não adere a superfície e tal. Então, eu achei horrível pelo fato de ser de TNT, tá? Então, assim, detestei, acabei até o fim, mas foi assim, olha, morrendo de ódio. Porque achei horrível. O cheirinho dele é ok, nada muito especial também, bonzinho. E ele vem em 75, que é um tanto bom, mas ele é horrível. Então, tá reprovadíssimo. Eu não compro nunca mais na minha vida, então, odiei esses lencinhos da Genial Pet. Agora, iremos para a terceira e última sessão do vídeo de hoje, que é a sessão de suplementos, tá? Que é uma coisa que quem acompanha a gente sabe que eu sempre dou, sempre dei, sabe? Eu acho que é uma coisa necessária. Então, vamos lá. Os palitos que eu dou aqui em casa, que são suplementos em forma de palitos, são da marca Organect, que é uma marca que eu sou apaixonadíssima, vocês sabem disso, né? Então, eu vou começar falando do Pup Palitos, que é o queridinho aqui de casa. As duas amam esse palito. Nossa, são apaixonadas, sabe? O cheiro dele é horrível, mas elas adoram e ele tem uma composição, assim, que dá gosto, sabe? Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E, assim, elas amam e eu amo também, porque eu acho que nutre muito mais, assim, elas e tal. Então, aprovadíssimo. Não vivo sem isso aqui, tá? Esse aqui é o Pup Palitos, que é próprio para filhotes, tá? O segundo e o terceiro itens, que são esse aqui. Esse aqui é o Pup Palitos e esse aqui é o Pup Palitos. Esse aqui é de pele e pelo, né? Que tem ômega e tal, zinco, etc. E esse aqui é um suplemento de manutenção. O que ele faz? Ele mantém a flora intestinal saudável e isso ajuda que o cão consiga absorver tudo de bom que ele come. Tipo, vitaminas, minerais e tal, entendeu? Então, ele é um suplemento de manutenção. Então, é ótimo. O que que acontecia? Elas odiavam esses dois. Não sei porquê, mas elas não gostavam desses dois. E aí, do nada, elas passaram a amar. E aí, eu não sei o que houve, eu não fiz nada de diferente, mas elas passaram a amar. E eles acabaram. Elas passaram a amar e acabaram tudo. Então, eu tô realmente surpresa. E eu super indico. Elas passaram a amar, então é um sinal ótimo, né? E eu amo porque a composição deles é maravilhosa também. Eles realmente funcionam, né? Eles dão mais saúde aos cãezinhos. Então, tô apaixonada. Então, ah, gente. Ó, tem uma resenha que eu fiz sobre ele, super completa. Falando tudo, 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 tudo que vocês possam imaginar, tá lá. Então, vejam lá, tá? Tá aqui o link da resenha. Estará aqui no box de informações. Então, vão lá, confiram. Tá ótimo. Super completo. E é isso, pessoal. Esses foram os itens aprovados e reprovados que acabaram aqui em casa, por enquanto. Tem um item também que acabou, que é o Dental Splash. Ele é um fluido da Pet Society, que ele é pra dentes, né? Ele evita tártaro, placa, mau hálito, sabe? Ele é maravilhoso e ele acabou também, mas infelizmente o potinho tá no lixo. Então, eu esqueci de pôr aqui, então ele não está aqui. Me perdoe. Mas ele também é um item que acabou e é um item que eu recomendo, assim, muito. É carinho. Ele é, tipo, 70 e poucos reais, mas ele vale a pena a cada centavo. Ele é maravilhoso. Super recomendo e nunca falta aqui em casa, tá? Ele é o Dental Splash da Pet Society. Então, é isso, pessoal. Esses foram os itens. Espero que os senhores tenham gostado desse vídeo. Participem do sorteio que tá rolando no Insta da Estilo Pets Store, tá? Estará aparecendo aqui embaixo. Corram lá, participem, tá? E é isso. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho